Fala aí pessoal, como vocês estão de boa? Bem-vindos aqui no canal, estou trazendo mais uma gameplay especial para vocês E dessa vez estamos aqui mais uma vez com o Touring 2007 Mercedes-Benz OF1722M E mais uma vez também com a pintura da famosa São José Transporte Urbano A única coisa aqui que vai estar mudando é o prefixo, certo? O carro da vez aí, o nosso cobaia da vez, é o 12126, certo? Na última vez que eu gravei com o São José aqui, eu acho que foi com o 12917 Acho que foi o antepenúltimo vídeo aí, né? Se não me falha a memória, certo? Eu joguei também com o 12210, né? Que é um do 1722M de 2012 E dessa vez estamos aqui com o 1722 de 2011, beleza? Um dos 1722 de 2011 aí da São José 12126, né? Faz parte aí do lote dela, né? Que ela tem vários carros nessa mesma configuração 1722M Tanto 2010, 11 e 12, certo? E afins, pessoal O ônibus tá top demais aí, né? Fiz essa pintura pra ele aqui A pintura é bem, tipo assim, é bem simples, tá ligado? É como se fosse... É tipo assim, as pinturas da São José, tá ligado? Os carros da São José são tudo num padrão só, tá ligado? Então não é muito difícil de pintar, tá ligado? Às vezes dá só pra você pegar uma pintura que já existe E apenas modificar o prefixo que já vai estar no padrão Por quê? Porque os carros da São José, como eu disse, né? É como se fosse um padrãozinho Geralmente eles vêm com o mesmo lugar de adesivo Mesmo, mesmo... Às vezes a única coisa que vai mudar assim Vai ser a questão do consórcio em si, tá ligado? Mas de resto É tipo assim, a mesma coisa, tá ligado? Tá cada carro dela A única coisa mesmo que vai mudar é o prefixo Mas os carros são os mesmos, beleza? Inclusive na posição dos adesivos, né? Como eu disse Enfim, pessoal A linha da vez vai ser a 375 Inclusive botei a tabela aqui, né? É a placa real, certo? A última vez que eu botei a placa real aqui em uma pintura Eu falei Nossa, que placa tão realista Mas não, rapaziada Isso aqui é porque é uma foto, tá ligado? Não é uma foto Literalmente uma foto que eu botei aqui Certo? É, deixar os créditos aqui pro STU, certo? Porque o STU que tira a foto das placas aí, né? E graças a eles eu consigo Capturar as placas assim, tá ligado? Linha 375, né? Aracapé Parangaba 2 Certo? É a linha Parangaba Aracapé 2 Beleza? Mais ou menos igual A linha 372, né? Que a linha Parangaba Aracapé 1 Certo? Porém ela tem um pouquinho de diferença, certo? Já já vou estar mostrando pra vocês Temos aqui a rota da linha, certo? Terminal Parangaba Avenida Godolfredo Maciel Até aí ele faz a mesma rota Passa pelo Detran, né? Rodovia CEA 022 também Esse carro aqui já passa no Palão do Mudubim Eu não sei se o 372 ele passa No Palão do Mudubim Mas eu acredito que passa Tem a Rua Jatai e a Ana Brito, né? Que já muda, ó Já muda de rua, né? Desde aqui já vai pela Rua Jatai E pela Ana Brito Aí o ponto final é o mesmo Tá 371 no Aracapé E esplanada no Mudubim Beleza, pessoal? Enfim, pessoal A placa aí, né? Placa real Não tem muito o que questionar, né? A placa real da São José E é isso aí, pessoal 1226 Essa pintura aqui tá bem realista Uma coisa que eu achei bem interessante Nesse carro aqui 1226 É que a... Não sei se foi a São José em específico Que fez isso, mas Eu vi nele a traseira Que tem essa logo da Mercedes-Benz Aqui na parte de cima Sendo que A logo que vem aqui, tá ligado? É a logo da Marco Polo, né? Mas esse daqui em específico, né? Esse veículo em específico 1226 Se vocês forem olhar umas fotos no OB, né? Que é o ônibus Brasil Se você for olhar a parte da traseira desse carro Aí tem a logo da Mercedes-Benz aqui atrás Eu achei isso muito interessante Inclusive eu imitei, né? Aqui vocês podem ver aí, né? A plaquinha aí Ficou bem massa mesmo A pintura do ônibus tá show de bola, né? Como eu acabei de dizer E é isso aí Vou tá deixando o download no modo na descrição Junto com essa skin aqui também, certo? Enfim, pessoal Vamos lá, né? 1226 na 375 Parangaba 2, Aracapé Ah, uma coisa também que eu quero deixar claro aqui É que eu consegui a fonte real Da 12 Eu achei a fonte real que ela tá usando Até então eu usava uma fonte que era bem parecida Até eu achava que era a mesma fonte Mas não Depois que eu percebi algumas características Eu descobri que não era a mesma fonte Aí dessa vez eu achei a fonte real Inclusive eu vou tá ligando o ônibus aqui pra vocês verem, certo? Tá entrando aqui dentro do busão Você já conhece o ônibus, não tem muito o que falar, certo? Mas enfim Vamos ligar ele aqui, ó Só pra vocês verem como é que tá o letreiro, tá ligado? Ligar aqui a ignição, ó Ó, vou mostrar pra vocês aqui agora Como é que tá o letreiro, ó Letreiro da 375 Parangaba 2, Aracapé E bom, a São José usa exatamente essa mesma fonte, certo? Eu achei essa fonte aqui E é realmente a mesma fonte que a São José utiliza nesses carros Só que aqui Uma coisa que eu achei meio doido É porque nessa fontinha específica Ela tá muito grande, né? Eu achei ela que tá muito grande Eu não sei se é porque eu que não soube Posicionar muito bem essa fonte Mas ela ficou muito grande Depois eu vou tentar dar uma arrumada nela Certo? Porque olhando assim de longe A placa ficou enorme ali, ó Vocês podem ver que tá enorme Sendo que na vida real é um pouquinho menor, tá ligado? Enfim, depois eu vou arrumar um pouquinho esse tamanho aqui, tá ligado? Porque eu acho que deve ser só isso mesmo Mas de resto, pessoal A placa tá realmente igual da vida real Mesmo tamanho e pá Beleza? Enfim, pessoal O letreiro não tá exatamente igual Porque como eu disse, né? O letreiro ficou muito grande Aí eu coloquei Parangaba Botei só até a letra G E botei e acrescentei os dois is ali, né? Que significa dois, né? Em algarismo romano Como ela coloca, né? Aí eu coloquei Parangaba 2 E no final eu botei o Aracapé Certo? Aí como eu falei, né? O letreiro ficou muito grande Por isso que eu não consegui padronizar exatamente Mas depois eu vou tentar resolver isso Beleza? Mas Esse daqui é o real letreiro que a São José utiliza Beleza? Pelo menos nesses 1722, né? 2011, 2012 E 2010, 2011, 2012 Alguns são brancos, né? Alguns são brancos Tô ligado que alguns letreiros são brancos Outros a São José trocou Colocou um letreiro melhorzinho assim Tô ligado? Atualizou o letreiro Mas enfim, né? De fábrica Esses letreiros são São da própria Marco Polo, né? Vieram de fábrica neles É isso aí, pessoal Bora começar a viagem, certo? Já compartilha o vídeo aí Para mais pessoas Caso você tenha algum amigo Que custa algum conto relacionado à Fortaleza Pode ser ônibus, skin Esse próprio motor vai custar demais Mais uma vez O download no mod vai estar na descrição O download da skin também E é isso aí, né? Lembrando que eu não modifiquei nada nesse ônibus Esse ônibus aí está 100% real Está 100% oficial Certo? Inclusive o som é o original Porque o som também, né? Não tem como mudar Até porque o som desse ônibus Está muito, mas muito realista Então não tem um porquê De eu ficar mexendo nele Mas é isso aí, pessoal Vamos ligar aqui o busão agora no motor Eu tô parado aqui nessa região Onde Quando você escolhe o mapa No caso a gente está aqui no mapa RMBS, né? A versão RMBS1 Na fase 3.1 Aí você inicia aqui, né? Quando você escolhe o terminal Terminal São Vicente Por isso que eu não quis estacionar o busão Mas aqui Terminal São Vicente é o terminal Do mapa oficial, né? Mas aqui a gente está simulando Terminal da Parangaba Vocês podem ver aqui em cima É isso aí, né? Bora fechar aqui as portas E bora lá, né? Como eu disse Nessa linha aqui Ela faz um pouquinho de Ela tem um pouco de diferença Da 372 Certo? Mas é praticamente igual A única coisa que vai mudar São rotas e ruas diferentes Que cada uma pega, certo? Mas o ponto final das duas É no mesmo lugar O sentido Do da Parangaba Até o Aracapé É o mesmo canto E é isso aí, pessoal Vamos embarcar todo mundo aqui Até que tem bastante gente Estamos aqui no Iniciozinho da tarde, certo? Deve ser umas 2 horas da tarde Mais ou menos Vocês podem ver até Pela posição do sol, né? Mais ou menos 2 horas da tarde Foi a posição do sol Que eu quis colocar E é isso aí, pessoal Deixa eu só Aumentando a iluminação Aqui Ela tá um pouquinho fraca Acho que a galera Dá uma melhorada E é isso aí, galera Eu vou esperar Todo mundo entrar aqui Parece que a galera Tinha enganchada ali Aí... Enfim Eu vou esperar Todo mundo entrar Quando eu tá chegando ali No sinal Finalizo a voz Com vocês, tranquilo? Espero vocês curtirem a gameplay Certo? Um salve pra rapaziada Que mora no Aracapé Eu, tipo assim Já andei algumas vezes aí Inclusive de ônibus E de bike Já andei de bike também Eu já andei pra muito lugar De bicicleta Eu tenho uma bike aqui Eu já rodei pra muito lugar Inclusive Nesse ano ainda Eu consegui Fazer daqui até a beira-mar Acreditem se quiser Inclusive passei na casa De um inscrito Que é o Matheus Silva Que mora lá No Dias Macedo Um salve pro Matheus Silva Inclusive a família dele Que é muito gente boa Me acolheu lá Super gente E são muito São muito bem educados Tá ligado? Eu curti demais De ter conversado com eles Mas é isso aí Todo mundo embarcou já Só abrir a viagem Eu sei que eu embarquei Todo mundo antes De abrir a viagem Mas Eu vou abrir mesmo depois Um, dois, três, quatro, cinco É isso aí pessoal Lembrando que eu vou estar Dando uma viagem completa Nessa gameplay A gente já está fazendo Ida e volta Portanto a gameplay Ela tende a ser um pouco grande Certo? Porque a gente já está fazendo Ida e volta E essa linha aqui Mais ou menos Ela tem meia viagem De trinta a vinte e cinco minutos Somando tudo Na ida e volta Vai dar em torno De cinquenta a uma hora De gameplay Certo? Portanto se previna Vai ser uma gameplay grande Bora lá Vamos estar rodando Na média Está de dia também Não tem um Por que a gente se apressar A galera Já já vai estar começando A voltar pra casa Já tem gente Começando a voltar pra casa Vocês podem ver Que até o ônibus encheu Já Tem gente já voltando Do trabalho Uma hora dessa Eu vou deixar pra fechar O mic Quando eu chegar ali Mais pra frente Enquanto isso Aproveitem a gameplay Ó Já abriu o sinal Já Na hora que eu ia parar O sinal abriu Quebra mola aqui Rodando na média Ali né Vocês podem ver Ai ai galera Eu tô meio cansado É muito vídeo Que eu tô fazendo Pra vocês Mas É isso né Esses vídeos tudinhos Esses gameplays Especial É porque Como ficou muito tempo Sem gravar Eu quis atualizar O acervo Dessa playlist De linhas especiais Que são linhas Que eu faço junção É mais ou menos A mesma ideia Da série reserva Na verdade A série reserva Ela surgiu Com base Nessa série aqui Que é a série especial A série especial Ela veio primeiro Antes da série reservas Só que a série reservas Ela é mais atualizada Porque Ela literalmente Tem vídeo Todo final de semana Alguém vai descer Vai descer Na porta do meio Valeu filha Bom descanso Enfim pessoal Aí é por isso Que eu tô Tô trazendo Bastante gameplay Eu poderia fazer Só um pouquinho E lançar Só no dia Que teve o feriado Que foi Nossa Senhora da Assunção Pra quem não é De Fortaleza Foi um feriado Que teve aqui Acho que foi No Nordeste inteiro Não sei se foi Só aqui em Fortaleza Mas eu só sei Que aqui em Fortaleza Teve esse feriado Nossa Senhora da Assunção Foi até dia 15 Eu acho Foi dia 15 Ou foi 14 Eu não lembro Foi numa segunda-feira Dessa semana Certo Pelo menos Até o momento Desse vídeo Para se você Estiver vendo Essa gameplay Um tempo Mais pra trás Você vai ver A data um pouco Diferente Mas É isso Se você estiver vendo Esse vídeo Na próxima A data que ele foi lançado Saibam que teve Feriado E eu sempre lancei Essa série especial Em feriado Certo Aí Eu sempre fiz O certo seria Lançar apenas Nos feriados Mas eu quis lançar Logo há uma semana Quase uma semana Porque Quinta-feira No caso Não sei quando é Que ela está sendo Essa gameplay Mas Tipo assim Na quinta-feira Dessa semana ainda Ela vai estar Se encerrando A quantia de vídeos Porque eu fiz Muito vídeo mesmo É bom que deu Pra atualizar aí Algumas linhas E afins pessoal Essa série aqui Eu trago linhas Que eu não gravei Aqui no canal ainda Linha de Fortaleza Que eu nunca Trouxe Até o momento A 375 Eu nunca tinha gravado Primeira vez Que eu estou fazendo ela Fiz a 372 Aí Não sei se falei E é isso Não tem muito O que falar Beleza Rodando aqui Na tranquilidade Eu acho muito massa Essas árvores da fase 3 Fase 3.1 Eu estou aqui Na versão teste Pessoal Estou na última versão Que foi lançada No Proton Boost Pelo menos até o momento Desse vídeo Que é a versão 299 Aí eu estou Estou aproveitando Um máximo Essa versão do jogo Porque ela é muito top Valeu irmã Tranquila Tchau Estou aproveitando Um máximo Essa Essa versão Porque Essas árvores São muito satisfatórias Melhor que aquelas Aquelas imagens Tipo assim Tem algum pessoal Que usa aquelas imagens E sabe fazer uma árvore decente Mas tem um pessoal Que não sabe fazer não Só tacou a imagem lá E acabou Mas eu prefiro mais Essas árvores em 3D Mesmo que ela seja um pouquinho Mais pesada Do que a de papel Obviamente No caso papel não No caso imagens Aí Tipo assim Eu prefiro essas daqui Ainda Tá ligado Inclusive Um salve Um salve para o Mo Silva Que é O cara que faz Esses mapas Aqui Esses mapas Aqui são deles Tá ligado Eu pego apenas Para poder simular As linhas da minha cidade Mesmo Porque tem algumas Características daqui Não é igual Mas tem O que importa É a imaginação E é isso aí Um salve para ele Porque ele constrói Mapas incríveis Certo Os mapas dele aí São um dos melhores Que tem no Proton Bus E eles estão sempre Sendo atualizados Comparado a outros mapas Que a galera traz O pessoal traz um mapa Até que top Às vezes Porém não é atualizado O tempo todo Já o Mo Silva Ele meio que Dedica a vida dele A esses mapas Tanto aqui no Proton Tanto no MSI Que é outro jogo Outro simulador Inclusive melhor Que o Proton Mas assim Tem muita coisa Que o MSI Tem de má qualidade E o Proton Bus Ele tem Mais qualidade Que o MSI Em alguns quesitos Mas não podemos Descartar que o MSI Por exemplo Ele é um dos jogos Que mais simulam A questão da física Mas tipo assim Se for comparar A física do Proton Com o do MSI É uma diferença Tipo assim É a mesma coisa Que dá um murro Em alguém Tá ligado É uma diferença Grotesca Uma diferença Que dói na alma Mas a gente Não pode Desmerecer o jogo Ele tem muita evolução Principalmente na questão gráfica E também na jogabilidade Também O Marcos Elias Que faz um mapa Para deixar o mais realista E o mais otimizado Principalmente para a galera Que joga no celular Tipo eu E é isso aí Mais alguém para desembarcar? Não Eu pensei que alguém Tinha se dado sinal Que vacila Agora deu sinal Agora vamos Pessoal todinho Minha nossa Essa galera inteira Para descer Estou falando Que a galera Já está voltando Para casa Estamos gravando Aqui na região Da tarde Pelo menos aqui no jogo A gente está simulando A partezinha da tarde Em torno de duas Duas horas Três horas da tarde Ainda a sombra Ela está começando A seguir um pouco mais Para o lado Eu acho que é Lado oeste Não sei Espero não ter falado bosta Opa Vai que a gente bateu No busão aqui Ixi O retrovisor Já perdi Perdi o retrovisor Mas ignorem isso Valeu filho Valeu galera Acho que vai todo mundo Descer aqui É a galera Vai descer todinha Aqui mesmo Meu Deus Todo mundo desceu Aqui mesmo Opa Já bati lá Olha o vacilo Está vendo Motorista ruim Estou falando Beleza A gente vai vazio Para a capé Já que ninguém vai Já que todo mundo Desceu aí Mas é isso Vamos acessar agora A Acho que é Não Espero não ter falado Bosta aqui Não vou falar merda Eu vou ver aqui Pela placa Opa Eita Bati aqui Meu Deus Oxi Do nada O porte também Está quase no meio da rua Que vacilo Enfim Vamos agora Acessar A Godofreira do Maciel Como eu ia dizer Só que aí O ônibus bateu Eu consegui ler Na placa ali Só pela animação E é isso aí pessoal Agora eu vou estar Finalizando a minha voz Estou 18 minutos Aqui com o áudio ligado Sendo que a Gameplay Eu só Falo um pouquinho Depois de Ligo e deixo vocês aí Mas espero que vocês Tenham curtido Trocado uma ideia Comigo aí No caso Eu falando Para vocês Vocês não respondem No caso Só se eu for ver Na estreia Como eu sempre faço Fiz uma ultrapassagem Aqui Para poder embarcar Primeiro E aí pessoal Eu vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis E tchau pessoal Fui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Valeu, motor! Valeu, motorista! Valeu, motorista! Valeu, motorista! Valeu, motorista! Valeu, motorista! Obrigado, motorista! Valeu, 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 motorista! Opa, tudo bom? Motorista, esse ônibus passa mais radial? Como está? Tudo bom? Opa, tudo bom? Valeu motorista, até a próxima. Olá, tudo bom? O que é o motorista, tudo bom? O que é o motorista, tudo bom? O que é o motorista, tudo bom? 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 Tchau, tchau. E aí, motorista, suave? E aí, motorista, beleza? Motorista, esse ônibus passa na radial? Até mais, motorista, a gente se vê. Opa, tudo bom? E aí, motorista, beleza? Bom final aí. Olá, tudo bem? Opa, tudo bom? E aí, motorista, beleza? E aí, motorista, beleza? Olá, como vai? E aí, motorista, beleza? E aí, motorista, beleza? Oh, valeu o motor! E aí? 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 E aí, motorista, beleza? Falou! Falou! E aí, motorista, suave? E aí, motor, beleza? Alô! Opa! Tonto certo! Tudo bom? Olá, tudo bom? Obrigado! Opa, como vai motor? Tudo bem? Quem é motorista? Sua? Ei, tudo bem? Opa, você consegue motorista? Um monte de gente aqui. Opa, você consegue motorista? Um monte de gente aqui. Você pode ver isso? Você pode pegar uma pessoa um montanha? De onde você está a motorista? Não precisa de gente! De onde você está a motorista? Eu cheguei, motorista, beleza? Tchau, tchau. 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 Fala aí, motorista, beleza, mano? Opa, como vai motor? Muito bem? Tchau. E aí, motorista, tá? Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Epa, comprou carteira, motorista? Obrigado, motorista. Tchau. Olá, como vai? Valeu, piloto. Para o motorista. 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 Vamos lá. 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 Tieta, não se tá bom. Fala! Falei o motor! Falou! Fala! Tudo bom? A Fala é um barco de movimento. A gente se vê no churrasco em. Fala! Fala! E aí moto, beleza? E aí Bom, a gente se vê aquele churrasco, falou E aí moto, tudo bom? E aí 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 E aí